Terminar meu desenho, ver se vai dar certo, agora eu não sei se vai dar certo, mas vou pintar aí daquele jeito mesmo, tá nem errado ou não. Todas as figuras que você comprou, chegou? Desses últimos aí que... Que você falou pra mim? Só falta a Mulher Maravilha. Aham. Tem que fazer um vídeo da Harley Quinn, ô Adriano. Ah, tem que fazer, mas eu pensei em fazer ontem, mas o Gabriel 3 horas da manhã tava aqui acordado. 3 horas da manhã? Mas nem eu 3 horas da manhã não tava acordado, véi. Tá. O bom que essas peças, assim, dá bastante material, né, véi? Tipo, pra mim, porque eu faço o unboxing, aí depois eu faço o review, tá ligado? Aham. Daí é muito vídeo, véi. Se fosse você, eu fazia, véi. Fazer o unboxing e fazer o review, véi. Por quê? Sabe por quê? Porque você não precisa comprar muita peça, tá ligado? Pra movimentar o canal, desse jeito. Ah, não, mas ainda tá. Deixa eu ver, tem umas 20 lá do coisa lá da Igomosa pra abrir. Ah, sim. 10, 11, 14. Tem 14 cavaleiros pra abrir. Ah, então, dá de boa. Pra você, dá de boa. É que pra mim, que... Nossa, para os homens de ferro aqui, né? Não, os homens de ferro você tem que abrir também, véi, que são... 6 homens de ferro, se for pensar aqui, se for mais ou menos calcular, assim... Ó, uma dica que eu te dou. Homem de ferro, sabe quando você abre? Quando lançar o filme do Homem-Aranha. É, mas eu vou abrir os antigos, porque senão vai ficar abrindo o Homem de Ferro muito perto um do outro. Fica chato. Ah, é. Isso é verdade. Mas abre... Pelo menos um Homem de Ferro abre perto do Homem-Aranha. Do filme do Homem-Aranha. Eu acho que ele travou, porque ele tá aqui parado. Eu também. Tá igual aquela hora, ó lá. Acho que isso... Aí, foi. Mas eu tenho muita peça ali que eu posso mostrar, ó, pessoal, o que que eu achei. Eu pensei, falar assim, ah, como acomodar as caixas de ideia que eu tive ali, mas também não vai caber tudo. É, então. O meu problema aqui é essas caixas, véi. Nossa, pulei e bate no negócio. Eu pulei por cima do carro do cara, que ele ficou parado ali. Então, ele ficou parado, eu fui pular e bate na placa. Meu Deus do céu. Você tem terceiro? Vou atrás de você. Ah, eu achei que você tava ali na frente, viu o carrinho vermelho ali. Aquela batida lá naquela plaquinha lá, eu fiquei lá pra trás. Mas o cara rodou ali agora. Ah, rodou e vai tentar me rodar. Os cara rodou, eu vou tentar recuperar, bater nesse cara. É, pior que é. Eu quis... Eu quis... Mas em cá, tem um tubo. Oi. Parou. Nossa, o que aconteceu ali? Ah, eu... Achei que o Maurício tinha parado. Você tá... Você tá gravando? Ah, nem tô gravando mais. Essa aqui não. Essa aqui tá de boa. Apesar que eu tô em terceiro aqui com chance de ganhar, sabe? É, eu tô... Ninguém me atrapalhar. Tô em quarto aqui atrás de você, mãe. Atrás de você você pode ficar tranquilo, tá ligado? Eu não vou sujar não, véi. Mas não. O problema é cheio... Ah, eu perdi. Eu perdi pra fazer a curva. Ah, não. Brincadeira. Ah, eu tô com uma carinha de jogo. Não jogou muito. Amém. Foi engraçado demais, Dragon. Eu não acredito no trem beso, porque eu fui fazer a curva. Ah, eu não acredito numa coisa dessa. Ai, caralho. Claro que você ia apertar aí. Sim, mano. Ah, nem. Não, puxei de uma vez aqui o negócio aqui do analógico aqui. Ah, não acredito até agora. Acredita? Ai, de novo. Falando que eu não gosto desse jogo aqui de apertar analógico. Eu não gosto também. Eu não gosto. Detesto isso aqui, véi. Porque, tipo, eu não seguro o analógico assim de lado. Eu seguro ele em cima e vou dando toquinho. Sim. Eu também, é desse jeito que eu jogo. Pra fazer a curva e você apertar o analógico, é muito fácil. Você é ruim sim, com força. É mais ruim que eu. Ah, cheguei a terceira. É mais ruim que eu gosto desse jogo aqui do analógico 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 aqui do anal Obrigado.